A exposição no âmbito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, que se assinava em abril, foi inaugurada na tarde de 15 de abril no ato do Tribunal de Família e Menores de Santarém. A mostra conta com trabalhos de alunos de duas turmas de artes visuais da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, como desenhos e colagens, e vai estar em exibição durante duas semanas. Os trabalhos tiveram a orientação artística dos professores de desenho Natália Santos e Paula Landa.